É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando O seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que o bichinho O seu cangote Se inscreve, ativa o sininho Deixa teu like e comenta É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando Se ele estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei A marquinha que eu deixei O seu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando O seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei O seu cangote Se inscreve, você que tá chegando agora Ativa o sininho Deixe o seu like Comenta, tá gente? Fiquem à vontade Pois é É todo se libertar Tu faz Tchau Tchau Tchau